Fala aí galera, Hayashi aqui, eu disse pra vocês mais um de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Yu-Gi-Oh! Duel Links com mais um deck de farm aqui pra vocês, pois é, depois do Kaiba o personagem que vocês mais me pediram pra trazer um deck de farm é a Ishizu, né, pra farmar ela level 40 e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês dois decks, um mais barato, mais fácil de montar e o outro um pouco mais caro. Mas ambos possuem a mesma estratégia, tá? Um só é, como eu falei, um pouco mais difícil e eu diria até que um pouco mais eficiente, o outro ainda assim funciona muito bem e você vê aí qual que você consegue montar. A estratégia do deck é bastante conhecida, acho que é o deck que a maioria das pessoas utiliza pra farmar a Ishizu, certo? Tudo que eu vou fazer é apenas repassar ele pra vocês e mostrar um duelo pra vocês entenderem de fato na prática como é que funciona. Você não precisar da personagem Thea, tá? E a habilidade dela chamada Holy Guard ou Guarda Sagrado na versão APTBR, isso é obrigatório, sem essa habilidade esse deck não funciona, tá? E vamos lá, essa versão que vocês estão vendo aqui é a versão barata do deck. Ele gira em torno dessa carta, a Rapariga Infeliz, exatamente. Esse é o nome da carta, na versão em inglês é The Unhappy Girl, não sei exatamente o que ele está dizendo pra Rapariga, eu acho que é a tradução do português de Portugal, por isso que ficou assim. Mas enfim, o que acontece é que enquanto esse card permanecer no campo em posição de ataque com a face pra cima, ele não é destruído como resultado de um combate. Enquanto ele permanecer no campo em posição de ataque com a face pra cima, o monstro que combater ele não pode mudar sua posição de batalha ou atacar. Então o que acontece, né? Você tem que manter ela em modo de ataque, virada pra cima, e você vai atacar com ela todos os monstros do seu adversário, da Ishizu. E aí você não vai perder vida, por quê? Por conta da habilidade, chamada Guarda Sagrado, que faz você não sofrer dano de batalha durante seu turno. Então mesmo que você ataque um monstro de 3 mil de ataque lá, ela tendo 400, você não vai tomar 2.600 de dano, você não vai tomar nada de dano no seu turno, certo? Se ela atacar a sua rapariga no turno dela, ela vai te dar dano. A sua rapariga não vai ser destruída, porque ela não pode ser destruída por batalha, uma vez que ela tá no modo de ataque virada pra cima. Mas, ela não vai te atacar. É aí que tá, né? Ela é controlada por inteligência artificial, e o jogo não ataca a sua rapariga, a não ser que ele tenha dano pra te matar naquele turno, certo? Então se ele tiver, se você tiver, por exemplo, 4 mil de vida, e ele tem lá um monstro de 4.400 de ataque, aí ele vai atacar a rapariga, porque ele vai conseguir te dar 4 mil de dano, certo? Se ele não puder, ele não ataca, porque ele entende que atacando a sua rapariga, ele vai deixar o monstro dele inútil, e vai mesmo, já que todo monstro que atacar ela não pode mais atacar e nem mudar sua posição de batalha. Então a estratégia é atacar com ela todos os monstros que a Ixu for invocando, e aí você vai deixando ela atrapada até o último turno, que é onde você vai dar o ataque final e ganhar com bastante dano, certo? As outras cartas são a Raimei, a Raimei serve pra você justamente puxar a rapariga pra sua mão, quando ela é destruída, você pode adicionar um monstro de luz nível 2 ou inferior do seu deck à sua mão, então é pra isso que serve. Inclusive eu não falei, a rapariga você consegue no pack Valkyrie's Rage, certo? É uma carta rara, então é bem fácil de conseguir. A Raimei você consegue no Neo Impact, é uma carta normal, então é mais fácil de conseguir ainda. Outra carta que você vai precisar pra esse deck aqui é a Shulain, o Desperto, né, que a gente usa pra dar o ataque final, então é uma carta de ritual. Ela também é do pack Neo Impact, então se você não tem ainda é só abrir alguns packs lá que você logo tira, já que ela é rara. Você vai, claro, também precisar do Emblema do Despertar, que é o ritual pra invocar ela, né, a magia de ritual pra invocar ela. E aí a gente vai usar o Dragão Branco, que é uma das cartas que vai dar poder pra ela, inclusive deixa eu tirar esse Dragão Branco aqui e adicionar o outro aqui, que é o Prismático, né, gente? Adicionem sempre suas cartas prismáticas no deck, porque o invocar elas te dá mais pontos, te dá 200 pontos no total. Então a gente vai precisar de um Dragão Branco pra fortalecer a Shulain, duas Yokus, tenho aqui também um Controlador de Inimigos, tenho três Armas de Ritual, tenho um Remover Magia, que também é necessário, certo? Vocês vão precisar de um Remover Magia no final do duelo. Passagem Secreta pros Tesouros também é necessária pra você poder atacar diretamente com a Shulain. E eu tenho aqui um Pronto pra Interceptar e tenho também um Tufão de Etáqua, que são pra defesa, assim como o Controlador de Inimigos e também a Esfera Karíbal. Se você não tiver a Esfera Karíbal, se você não tiver o Controlador de Inimigos, não tem problema, você pode substituir, por exemplo, por outras duas dessa carta aqui, esse Pronto pra Interceptar, que pra quem não sabe é do Ultimate Rising, tá? Que é um pack que vai sair das lojas amanhã. O vídeo tá saindo dia 29 de março, dia 30 de março o Ultimate Rising não está mais na loja do Duel Links, então se você não tem essa carta ainda e você quer montar esse deck, talvez seja a hora de você pegar, certo? Então você precisa de alguns mecanismos de defesa porque às vezes ela vai conseguir dano pra te atacar e você vai precisar se defender, certo? Por que que tem 3 Armas de Ritual e 2 Ryokos? Pra emergência, né? De fato você não precisa de 3 Armas de Ritual e 2 Ryokos. Geralmente, 3 Armas de Ritual e 1 Ryokuda ou 2 Ryokos e 2 Armas de Ritual, certo? Mas eu deixo aqui porque às vezes no meio do duelo eu preciso usar uma Ryokos pra destruir algum monstro dele que tá me incomodando, com uma Raimei mesmo. Enfim, é só pra flexibilidade, certo? Mas o objetivo delas é deixar a sua Shulai com mais de 10 mil de ataque, só o Dragão Branco por si só já vai dar 3 mil e aí as outras cartas vão complementar o ataque. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra versão do deck, a versão um pouco mais cara. Então, essa aqui é a versão, é um deck bastante semelhante, usa a mesma estratégia de ficar segurando o duelo com a Rapariga, mas o ataque final é feito diferente. É feito com o Vassalo do Coveiro e ajuda dos dois ataques unidos, né? Então, a forma de finalizar é bem semelhante dos últimos decks de farm que eu venho trazendo pra vocês, né? E eu sei que muita gente não tem dois ataques unidos, não tem nenhum. Na verdade, se você tiver um já dá, porque você pode usar a Recuperação de Magia pra recuperar um ataque unido e usar ele duas vezes. Mas tem muita gente que não tem nenhum, então não consegue usar os decks que precisam dela, né? Mas aquela outra versão, que não necessita do ataque unido, pode ser utilizada também. Então, a estratégia aqui é a mesma, com a diferença aqui no último turno. O que eu vou fazer? Eu vou usar o Invocador de Ilusões pra invocar o Dragão Supremo de Olhos Azuis. Vou usar ele pra fortificar o Vassalo do Coveiro com as duas ataques unidos e pronto. Vou dar mais de 10 mil de dano e vou dar dano de efeito também, o que pode me dar mil pontos extras no final do duelo, caso eu não tenha dado nenhum dano de batalha na EX, o que normalmente não acontece. Você nunca vai destruir os monstros dela com esse deck, provavelmente, você só vai ficar se segurando mesmo. Então, esse deck geralmente me dá mil extra de bônus por dar só dano de efeito. Sem contar que esse deck tem mais espaço pra eu me defender. Vocês podem ver que eu tenho três prontos pra interceptar, tenho um Tufão de Etacoa, tenho um Controlador de Inimigos, tenho também o quê? E tenho uma Esfera Caribou. Então, ele é muito mais defensivo do que o outro, ele tem muito mais cartas pra me defender do que o outro, porque eu não preciso de Ryoko, eu não preciso de arma de ritual, então sobrou muito espaço pras cartas. De resto, são as mesmas cartas obrigatórias do outro deck. Então, vamos lá. Eu vou duelar aqui com a EX usando esse deck mais caro que eu mostrei pra vocês, porque, enfim, eu quero muito ganhar as cartas principais da EX e esse deck vai me dar mais pontos do que o outro. Então, quero aproveitar. Mesmo que eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, eu quero aproveitar e quero que ela me dê logo o chefe do coveiro, que ela nunca me dá, eu preciso de dois e ela não me deu nenhum ainda. Tá difícil. Mas, enfim, ambos os decks funcionam de forma bem semelhante, então vocês vão conseguir entender como é que funciona. E sempre que tiver alguma diferencinha, eu vou explicar durante esse duelo aqui, certo? Ó, essa foi uma mão boa, porque eu já saí com uma rapariga, já saí com uma Raimei também, que já vai me permitir comprar uma segunda rapariga, certo? E essa versão do deck aqui, você tem que ter muito cuidado, tá? Existem algumas coisas que você não pode fazer, digamos assim. Por exemplo, você nunca vai invocar três monstros, tá? No seu campo. Por quê? Se você invocar três monstros, você não vai conseguir, no final do duelo, invocar o Dragão Supremo pro seu lado do campo. O que é ruim, porque se você invocar o Dragão Supremo, você vai ter dificuldades pra deixar o seu monstro com mais de 10 mil de ataque no final de tudo, tá? Deixa eu só explicar o que aconteceu, ó. Você viu que ele setou o monstro ali, eu ataquei o monstro dele, então já ativou o efeito da rapariga. Se você deixar apertado em cima dela, você vê com quais monstros ela já tá, digamos assim, fazendo efeito, né? E ele não me atacou, como eu falei pra vocês, ele só vai atacar se ele tiver dano pra te destruir. Eu já puxei uma segunda rapariga, o que é ótimo. Então a gente já vai invocar ela. O que eu vou fazer? Vou simplesmente agora atacar o segundo monstro dele, tá? Olha aqui, beleza. E vou atacar com a rapariga os outros monstros todos também. Qual que é a ideia? Você sempre ataca com todas as suas raparigas em campo, você ataca todos os monstros do seu adversário, tá? Não deixa nada. Olha só, essa carta é um perigo. Ela invocou bem cedo essa carta, não esperava ter que falar sobre ela tão cedo. Assim, é um perigo... Não é um perigo que vai te fazer perder o duelo, você só tem que ter atenção, certo? Você viu que também ela não atacou, porque ela não tem dano pra me vencer. Qual que é o efeito desse chamã do coveiro, ó? Negue todos os efeitos de monstros que ativam no cemitério, exceto de monstros do coveiro. E enquanto o necrovalho estiver em campo, seu oponente não pode ativar cartas de magia de campo, e cartas de magia de campo não podem ser destruídas por efeitos de cartas do seu oponente. Então o que essa carta faz? Tanto pra esse quanto pra outro deck ela é um problema. No último turno, o que você vai querer fazer com esse chamã do coveiro? Você vai ativar esse pronto pra interceptar pra virar ele pra baixo, né? Que é o efeito da pronto pra interceptar. Escolhe o monstro do tipo guerreiro ou mago, que no caso dele é mago. Coloque ele em face pra baixo e em posição de defesa. Porque aí o efeito dele não vai contar. O que esse efeito dele prejudica aqui a nossa estratégia? 1. Nega todos os efeitos de monstros que ativam no cemitério. Então lá no outro deck, no deck barato, quando você tentar ativar o efeito da Shulai pra ganhar os pontos de ataque do dragão branco que vai estar lá no seu cemitério, né? Você não vai conseguir. Porque esse é o efeito que ativa no cemitério, certo? E ele nega todos os efeitos de monstros que ativam no cemitério, a não ser de monstros do coveiro, que não é o caso da sua Shulai e do seu dragão branco. Então você precisa ter essa carta virada pra baixo pra ela não estragar os seus planos de aumentar o poder da Shulai, certo? Isso é muito importante. E outro efeito dessa carta também muito chato é que ela impede que cards de magia de campo sejam destruídos por efeito de cards do oponente. Então vocês devem se lembrar que eu tenho aqui um destruidor de magia nesse deck e ele é único e exclusivamente pra destruir o Necrovalle, que ela ativa. Ela tem 3 no total. Ela sempre ativa. E o Necrovalle também nega efeito de monstros que ativa no cemitério, igual essa carta, certo? E ela dá 500 pontos esses pra todo monstro do coveiro. E o vassalo do coveiro é um monstro de coveiro. Então ele ganha mais 500 e vai pra 1.200. Então o Necrovalle ativo é um problema pro outro deck, porque ele não vai deixar o efeito da Shulai ativar no cemitério, pra ela ganhar 3.000 e é um problema pra esse deck, porque o vassalo do coveiro vai ficar com mais de 1.000 de ataque e ele não pode atacar diretamente o ponto de vida do oponente. Então no último turno você precisa destruir o Necrovalle. E pra você destruir o Necrovalle, essa carta não pode estar virada pra cima, porque ela não deixa cards de magia de campo serem destruídos. Então no último turno, seja com esse deck, seja com outro deck, se o Chavão do coveiro estiver em campo, você precisa virar ele pra baixo, pra o efeito dele não te atrapalhar, certo? Meu Deus do céu, me estendi pra caramba, mas eu acho que eu pelo menos consegui explicar as coisas pra vocês, né? Vamos atacar agora aqui de novo. Eu falo muito, tá gente? Mas é que eu gosto de deixar a parada bem explicadinha. Eu tava falando, antes de ter que falar esse monte de outras coisas, eu tava falando que com esse deck você nunca deve invocar 3 cartas no campo, né? 3 monstros. Agora ele invocou o Oráculo do coveiro. Esse monstro é um perigo também, porque geralmente é com ele que ela consegue dano o suficiente pra te atacar, mas aqui ela ainda não tem, ó, porque ela tem 3 mil, se ela atacasse e ia perder 3 mil de vida, não ia vencer o duelo, tá? Então, por enquanto tá tranquilo, a gente vai atacar ele também, pra deixar ele impossibilitado de fazer qualquer coisa. E, como eu tava falando, se você invocar 3 raparigas, por exemplo, você não vai ter espaço no final do duelo pra invocar o dragão supremo e invocar o vassalo do coveiro, entendeu? Você precisa deixar um espaço sobrando no mínimo pra poder usar o dragão supremo lá no final. Quando chegar a hora, eu vou explicar certinho pra vocês por que isso, tá? Eu não vou explicar agora, senão vai ficar muito confuso e eu vou ficar perdendo mais tempo aqui, ó. Ela invocou agora o visionário do coveiro, que também não tem problema nenhum. A gente não puxou nada de útil, então a gente só vai atacar ele aqui de boassa e fazer ele ficar paralisado, certo? Por enquanto, então, eu tô bem tranquilo. Tenho duas raparigas em campo, tenho vários mecanismos de defesa, nem precisei setar o tufão de etáqua. E olha aí, ó. Ela botou o necrovale, tá? Terminou o turno, tranquilo. Novamente, não tenho nada pra fazer. Uma vez que você já tá bem setado, que você já tá bem protegido e as raparigas já estão ali em campo fazendo o papel delas, né, que é segurar o duelo, aí a maioria do tempo você só vai comprar a carta e esperar o duelo chegar ao final. Ó, terminou o turno dela. Puxou o dragão branco. O dragão branco você vai invocar tanto nesse quanto no outro deck, né? No outro deck, no caso, você vai invocar o dragão branco sacrificando as suas raparigas. No outro deck você pode invocar três cartas no campo, tá? Aí você sacrifica duas, invoca o dragão branco e aí depois invoca a Shulain por ritual, sacrificando o dragão branco, envio o dragão branco pro cemitério e aí usa o efeito da Shulain pra ganhar o ataque do dragão branco, certo? É a forma certa de usar aquele deck. Esse aqui, como eu falei, você vai querer invocar o dragão branco sim, mas você não vai querer fazer isso agora, você vai fazer isso só lá pro final, porque aí você vai ganhar pontos por fazer uma invocação por tributo, né? Que é o caso do dragão branco e você vai ganhar pontos também por usar uma carta prismática, né? Que é o caso desse meu dragão branco aqui, é prismática. Então eu ganho no total 500 pontos só nisso. 300 pela invocação por tributo, 200 pela prismática, certo? Mas a gente só vai fazer isso mais pro final, porque se eu invocar ele agora, eu vou ficar sem rapariga em campo. E aí, ó, ferrou, porque ele tem monstros mais fortes que o meu. E mesmo que ele não tenha monstros mais fortes que o meu no momento, ela consegue facilmente. Esses coveiros dela são muito poderosos, ela consegue deixar os monstros, às vezes, com 4 mil de ataque. Então nunca invoque o dragão branco cedo demais, principalmente se você não tiver mecanismos de defesa, certo? Por enquanto eu tô bem, bem de boa, bem de boa mesmo. Então eu vou terminar mais um turno, eu vou descartar pro cemitério mais uma Raimei. A Raimei só serve mesmo pra você comprar cartas do seu deck, comprar, no caso, a rapariga, tá? E, ó, essa carta aqui é interessante. Essa carta aqui serve pra eu dar vida pra Exiso. Por que que eu dou vida pra Exiso? Pra no final eu ganhar bônus por vencer de virada, certo? Então eu vou ativar ela aqui, ó. Eu posso escolher dar 200 pontos de vida pra mim ou pra Exiso. Eu vou dar pra Exiso os pontos, que aí ela fica com 4.200. Quando eu atacar ela, eu vou vencer de virada. Isso me dá 500 pontos extras no final do duelo, certo? Então por isso que essa carta está aqui. Vamos passar mais uma vez o turno, ó. Já estamos chegando nos últimos turnos. Agora a gente tem que começar já a se preparar, ó. Já veio o primeiro ataque unido, beleza. Bom, eu ainda tenho um Ready to Intercept aqui. Então agora tudo que eu vou fazer é descartar. Eu vou descartar mais um Ready to Intercept aqui. Mais um pronto pra interceptar. Ela posicionou mais um monstro, tranquilo. Ó, puxou o Remover Magia. O Remover Magia você só vai usar no último turno. Nunca usa aqui no meio. Deixa pra usar no último turno. Porque se você destruiu o Necrovale dela agora, ela vai ativar outro. Por isso que só tem um Remover Magia. Que no último turno eu vou ativo, destruo o Necrovale dela, certo? Por enquanto, tá tudo bem de boa. Eu vou acertar o Tufão aqui. Só pra eu não ter que descartar mais nenhuma carta, né? Qualquer coisa eu ativo o Tufão. E o próximo turno eu já vou ter que começar a agir. Tá? Então vamos lá. Se eu não me engano é isso. Tá, temos três cartas restantes. Isso significa que eu tenho mais três turnos além desse. Certo? Deixa eu só fazer as contas. Agora eu invoco o Coiso. Tá, eu não preciso agir nesse. Eu preciso agir no próximo. No próximo turno o que eu vou fazer? Eu vou invocar o Dragão Branco. Sacrificar minhas duas raparigas e invocar o Dragão Branco. Aí no meu penúltimo turno eu vou setar o Invocador das Ilusões. E no meu último turno eu invoco o Vassalo. E eu tenho que ter cartas suficientes pra defender meus monstros durante todos esses próximos turnos. Certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou terminar o turno. O que eu vou descartar? Calma lá. É, eu tenho todas as minhas cartas viradas pra baixo que são cartas de defesa. Então eu vou ser obrigado a descartar também uma carta de defesa. Vou descartar aqui a Pronto pra Interceptar. Tranquilo. Agora vamos lá, ó. Estamos aqui então no meu antepenúltimo turno agora. Certo? O que eu vou fazer? Vamos invocar o Dragão Branco. Na verdade eu não preciso nem invocar o Dragão Branco primeiro. Eu posso, por exemplo, invocar o Invocador de Ilusões. É até mais seguro invocar o Invocador de Ilusões. Porque uma vez que você sacrificar esses dois monstros, os monstros dele vão estar livres pra atacar, né? Então, eu seto o Invocador de Ilusões. Beleza. Vamos passar o turno pra ele. Tá? Ok. Voltamos pra cá. Agora a gente invoca o Dragão Branco. Então a gente sacrifica você. Sacrifica você. Invocamos o Dragão Branco. Agora os monstros dele estão livres pra atacar. Então eu preciso me defender. Eu preciso conseguir me defender dos ataques que ele vai mandar, provavelmente. Certo? Então ainda tem o Tufão de Etaco. Então... E essa carta também não pode flipar. Uma vez que ela flipar, o efeito dela ativa. E aí você vai invocar o Dragão Supremo. E ele só fica no campo um turno. Então ele tem que ficar no turno final. Se ele ficar em qualquer outro turno, dá merda. Certo? Então... O que a gente faz agora? A gente passa o turno. Não precisamos atacar. Não precisamos fazer nada. Agora eu vou ligar aqui as notificações. Olha só. Ela nem quis atacar, pra ser bem sincero. Ela... Ela... Não sei exatamente porquê. Geralmente ela ataca. Ela não quis atacar. Não tem problema algum. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai invocar o Vassalo do Coveiro. Tá? Invocamos o Vassalo do Coveiro. A gente tem que destruir o Necrovale. Por conta do... Do ponto esse. Tá vendo que ele tá com 1.400 no total? Ele tá ganhando 200 por conta desse monstro aqui. Que dá 200 pra cada monstro do Coveiro. E mais 500 pelo Necrovale. Certo? Não é o que a gente quer. Primeiro o que a gente vai fazer então? Vamos flipar aqui o Invocador de Ilusões. A gente sacrifica o Dragão Branco pra trazer o Dragão Supremo. Certo? Pronto. Dragão Supremo está em jogo. Agora vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos flipar esse aqui. O Pronto pra Interceptar. Simplesmente... Na verdade eu nem precisava fazer isso. Eu só tô fazendo por costume. Vamos tirar ele aqui. Agora ele não... Mentira. Qual que tá dando... Ah, é esse aqui que tá dando 200 pontos de ataque pra ele. Não era aquele lá não. Bom, não tem problema. Eu tô até já me perdendo, gente. Eu nem precisava ter ativado esse Pronto pra Interceptar. Só se tivesse o Chamã do Coveiro. No Chamã do Coveiro você tem que ativar o Pronto pra Interceptar no último turno. Certo? Agora o que eu vou fazer? Vou ativar e remover magia. Pra destruir o Necrovale. Certo? Por que eu preciso destruir o Necrovale com esse deck? Pra o meu Vassalo ter menos de 1000 de ataque. E eu poder ativar nele essa carta aqui, ó. Passagem secreta para os túmulos. Para os tesouros, no caso. Certo? Coloquei aqui. Agora ele pode atacar diretamente. Eu vou ativar também o Controler de Inimigos. Porque o Controler de Inimigos vai permitir que eu ganhe mais 200 pontos. Já que ele é prismático, né? Caso você... Caso dê merda. Antes de eu dar o ataque final aqui pra vocês. Que agora é só eu usar o ataque unido no Vassalo. Caso dê merda e você não consiga invocar o Dragão Supremo no último turno. Se você tiver um ataque unido. Você pode... Um ataque unido não. Se você tiver um Controler de Inimigos. Você pode usar ele pra tributar o monstro seu que esteja no campo qualquer, né? Menos o Vassalo, é claro. E roubar um monstro forte dela, né? Então esse monstro dela que tinha 4.300. Tem outros monstros dela que ficam super poderosos. Você pode usar o Controler de Inimigos, tributar o seu monstro e roubar o dela pra substituir o Dragão Supremo caso dê alguma merda. E você fez alguma jogada errada e você não consiga mais invocar o Dragão Supremo no último turno. Certo? Pronto. Tudo feito. Agora eu tô pronto pra dar o ataque final. Olha só, meu monstro tem 11.500. Vou atacar diretamente, só com dano de efeito. Ok. Então eu vou ganhar provavelmente bem mais que 8.000 pontos. Já que eu fiz bastante coisas aqui neste duelo. Então é assim que funciona. Se você tivesse com um deck barato, você ia estar atacando com a Shuline, certo? Pra você fortificar a Shuline. Como eu falei, você vai invocar ela fazendo um ritual. Você vai jogar o Dragão Branco pro cemitério, né? Pra você usar ele pra você ganhar 3.000 na Shuline. E aí você vai equipando a Shuline com arma de ritual e a Ryoko e ataca diretamente. Nunca esqueça de usar a passagem secreta pros tesouros na Shuline antes de você começar a dar ataque pra ela, né? Senão ela vai ficar com mais de 1.000 de ataque e você não vai conseguir nada. Assim como eu não consegui nada aqui, como vocês podem ver. Nenhuma carta rara, nenhuma habilidade, mas fiz 8.600 pontos na Shuline sem nenhuma dificuldade, né? Então tá aí. Esse é o deck. Como eu falei, essa versão aqui que é a mais cara, eu acho ela mais segura. E ela dá mais dano, dá mais ponto no caso, né? Porque ela tem essa questão do dano de efeito. Mas a outra versão geralmente faz 7k com tranquilidade. Dá pra fazer 8k também, mas... Acho que faz 8k com menos frequência do que essa. Mas 7k faz bem tranquilo. E aí, você só tem que tomar esses cuidados, como eu falei, com o Shaman do Coveiro e o Necrovale. Você tem que sempre destruir eles. No caso, o do Shaman tem que virar ele pra baixo. E o Necrovale depois você destrói com o Remover Magia. Nunca esqueça de virar o Shaman pra baixo antes de usar o Remover Magia no Necrovale. Se você usar o Remover Magia no Necrovale antes de virar o Shaman pra baixo, o Necrovale não vai ser destruído, certo? Porque o Shaman justamente protege o Necrovale, tá? E eu acho que é isso, cara. Acho que eu passei aqui todas as principais estratégias pra você ganhar com esse deck. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada pra falar sobre esse outro deck aqui. Porque a forma de duelar é exatamente a mesma. A única coisa que muda entre os decks é o ataque final, certo? Vocês viram como é que é com o Union Attack, com o ataque unido. E com a Shulainha, como eu expliquei aqui pra vocês. Você vai fortalecer ela com o Dragão Branco e com as Armas de Ritual e as Ryokos. Beleza? Então, é isso. É assim que eu farmo a Ix. Ela tem ótimas cartas pra você pegar e montar aí seus decks de coveiro e etc. Então, fica a dica pra vocês. Pra quem não viu, eu já fiz vídeos pra farmar o Kaiba, já fiz vídeos pra farmar o Bakura, o Yugi. O Yugi já nem tá mais no jogo. Mas enfim, vai aparecer aí pra vocês agora clicarem. Então, se você curtiu esse aqui, não esquece também de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E comente abaixo quais outros duelistas vocês querem ver decks pra farmar. Eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até ao mais.